E agora eleições presidenciais, manifestantes realizam um ato pedindo respeito às diversidades e pela democracia. Protestos semelhantes foram realizados durante todo o dia de hoje em todas as capitais brasileiras. O ato reuniu centenas de pessoas para uma caminhada em defesa da paz e da democracia. Esse ato pacífico, esse ato de beleza, muito colorido, que representa a nossa defesa intransigente por nenhum retrocesso de direitos. Significa para nós o direito, inclusive, à livre expressão, à manifestação, à cultura de paz e à defesa para nenhum retrocesso de direitos. A manifestação seguiu da Praça Cívica em direção à Praça do Trabalhador, mas foi aqui na Praça do Bandeirante que os manifestantes fizeram uma homenagem às vítimas de intolerância religiosa e política. Nós queremos uma sociedade com uma cultura de paz, com respeito às diversidades de pensamento religiosa e que possa respeitar a todos. Quem participou do evento defende que os direitos previstos na Constituição sejam respeitados e que a democracia não seja ameaçada através da violência. Nós queremos um futuro de esperança. Nós queremos um futuro a ser construído com solidariedade. Nós queremos a união dos movimentos sociais para que um novo governo possa, de fato, representar os avanços democráticos que a sociedade brasileira se construiu até aqui. Obrigado.